Fala aí pessoal, amigos do nosso canal Degustando a Viagem. Nós vamos ingressar numa vinícola. Estamos em viagem para a Petrolina e vamos fazer a visita primeiro aqui na vinícola Rio Sol. Estamos aqui na porta de acesso, tem uma visita agendada para as duas horas. Vou mostrar para vocês aqui o portão. Está ali nos aguardando. Vamos lá conhecer a vinícola. Bom, acessamos a vinícola e vamos até agora a loja de vinhos e ver o passeio programado para as 14 horas. Vamos lá. Estamos hoje aqui no Vale do São Francisco e a gente vai para a Petrolina. Petrolina é Pernambuco, Juazeiro já é Bahia, atravessa a ponte já é Bahia. E aí tem as vinícolas aqui no Vale do São Francisco, uma delas é onde a gente está aqui, na Rio Sol. A gente vai fazer a visita agora aqui, vamos conhecer a plantação, conhecer a fabricação e tal. A gente veio de... estava perto de Barbalha, perto de Juazeiro do Norte. Fizemos mais ou menos 4 horas e meia de viagem de carro. A estrada não estava boa na parte de... do início lá, quando entrou em Pernambuco. Depois daqui mais perto melhorou. E aqui o acesso às vinícolas aqui está muito bom, as estradas novinhas. Está bem fácil. E aí a gente está pagando 20 reais cada um para fazer o passeio. Porque essa aqui é a única região do mundo que faz duas colheitas por ano. Vamos entender como é que isso funciona. A gente está pagando 20 reais. A gente está pagando 20 reais. A gente está pagando 20 reais. Está gostosa, mas estou assistindo. A Débora num parral de Cabernet Sauvignon da Vinícola Rio Sol Experimentamos, já estão prontas para serem colhidas Os cachos estão bem maduros e em breve serão colhidas para um novo vinho A Débora da Rio Sol, olha aí, que maravilha, aqui está o tesouro da Rio Sol A Débora 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 da Rio Sol Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto